Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Vamos hoje para a atualização do Açú de Ema, hoje dia 25 de setembro de 2023. O Açú de hoje se encontra na cota 22 no centímetro 28. A sua capacidade total é de 10.390.000 metros cúbicos. O seu volume hoje é de 7.062.000 metros cúbicos, que dá o percentual de 77,37%. Nas últimas 24 horas diminuiu 0,37%. E a sua vazão está de 0 litro por segundo. Eu sou Hércules do Gelo, produtor e editor de vídeos deste canal. Peço que se inscreva para nos fortalecer aqui na plataforma do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.